Por seu edifico agora Vai na merda, vai na merenda É isso. Cadê meu irmão, Nicola? Já anunciou? Você é monstro. É isso. Eu vou te atrasar muito, meu pai, né, Lu? É que eu preciso ir para o palco. Claro, pai. É isso, porra. Eita, porra. Caralho, é nó. É isso. É você, porra. É isso. Mano, de verdade, tem gente pra caralho lá fora, né? Perderam o bagulho que aconteceu e eu vi com a rede. Tu quer que você foda? Tu quer tempo, caralho? Marcha. Vai, 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 tem que provodar. Zulza o começo e Nicola termina, rapaziada. E a mão já vem para o alto para passar a mão. Não precisa dizer que a gente vai ficar pesada. O bagulho que você tem que ir ao. Esse mesmo aqui está fortalecendo para a arma. Estes estudantes, todas as várias. Zulza, o solta. Minera, quem vai, 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 quem vai. Colça, o solta. O que é isso? 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 O que é isso?